Muito bem queridos, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como criar um fly-in para apresentar uma música da Mayara Imaraíza utilizando o Coreadral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quero fazer um apelo a você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. O YouTube está se tornando uma plataforma cada vez mais difícil na entrega dos conteúdos aqui e a ponto de que em algum momento não fará mais sentido a gente gravar vídeo aqui para o YouTube. A gente grava e as pessoas às vezes não recebem notificações, quem está aqui também não compartilha, não curte, não incentiva, então isso acaba desanimando um pouco. E não é porque o conteúdo é ruim, o conteúdo aqui é um conteúdo muito legal, muito bom, mas infelizmente nem todo mundo dá o devido valor. Se você é uma das poucas pessoas que valorizam esse tipo de conteúdo gratuito, clica em se inscrever, compartilha com alguém, curte esse vídeo, dá uma moral aqui para a gente, tá bom? Bom, então aqui eu vou utilizar o atalho CTRL N para a gente começar e aqui mesmo eu já vou mudar a unidade de medidas para pixel e vou mudar o tamanho aqui para 1080x1350. Resolução eu vou deixar em 72 ou 96 dpi, deixa eu voltar aqui que ele acabou modificando e aí sim eu vou dar um OK. Então aqui a gente tem o nosso documento criado, vou dar dois cliques aqui na borda dessa página, ele vai abrir para mim as opções do documento, vou vir até linhas guias, predefinições, predefinições definidas pelo usuário, vou marcar margens, marcar margens né, e vou trabalhar com 60 pixels de margens, vou manter a opção espelhar margens marcada, vou clicar em OK. Aqui a gente tem as nossas margens de segurança estabelecidas dentro do CorelDRAW. Eu separei algumas imagens aqui para poder trabalhar, mas você pode escolher imagens né, do seu agrado para fazer esse trabalho. Lembrando que eu vou deixar esse material e esse CDR aberto dentro do meu canal do Telegram por 24 horas, link está aqui na descrição. E sim, por 24 horas porque aí é só para aquelas pessoas que realmente estão ligadas aqui no canal né. Se você talvez não conseguir baixar esse CDR ou material de apoio, não se preocupe, você pode fazer isso com qualquer outra imagem tá. Bom, eu vou trazer aqui para dentro a imagem que nós vamos trabalhar tá. Eu vou pegar essa imagem aqui ó, da Mayara e Maraísa. Vou trabalhar com o lado oposto tá, então eu vou clicar aqui em espelhar para poder ela colocar o lado contrário né. E eu vou trazer aqui para dentro algumas imagens para a gente começar a trabalhar. E a primeira imagem de todas que eu vou trazer aqui é esse background aqui ó. Acabei de trazer aqui para dentro, eu já deixei ele no formato preto e branco para facilitar também aí a vida de vocês tá. Vou redimensionar aqui, facilitar que eu digo não ter esse trabalho mais de deixar de socado ou coisa do tipo tá. Então já vou deixar ele prontinho aí, vou deixar aqui 1080x1350 o tamanho desse BG. Eu vou utilizar o atalho Shift Page Up para mandar ele para trás e a gente começar aqui agora a trabalhar na imagem. Beleza? Bom, eu vou trazer essa imagem das meninas aqui para baixo, vou selecionar os dois né, tanto a imagem quanto o BG. Vou apertar a tecla B para alinhar por baixo tá. Vamos ficar mais ou menos assim. Aqui também eu vou trazer para dentro uma textura tá, que é essa textura aqui ó. Vou soltar aqui dentro, tá vendo só? Deixar na descrição também, uma textura que eu uso muito por sinal nas minhas criações de Flyer lá no Photoshop. Que é o programa mais adequado para você fazer esse tipo de trabalho. Estou fazendo aqui dentro do Corel apenas para mostrar que é possível e aceitar esse desafio né. Então vou selecionar aqui esse background, vou vir aqui na ferramenta de transparência. Vou mudar a opção de normal para adicionar, beleza? E aí a gente tem a textura aplicada ao nosso Flyer, beleza? Eu vou trazer aqui para cima a imagem das meninas, utilizando novamente o atalho Shift Page Up né, para trazer para frente. Caso você não saiba fazer isso, selecione a imagem das meninas, clique com o botão direito tá. Deixa eu pegar a imagem aqui ó. Ou a imagem que você quer tá, basta que você selecione ela. Se você clicar com o botão direito vai aparecer a opção ordenar. Ou você pode vir pelo próprio gerenciador de objetos e arrastar para cima, beleza? Tá resolvido aí. Bom, aqui eu vou aplicar uma transparência tá. Então vou pegar aqui a ferramenta de transparência, vou aplicar uma transparência aqui ó. Para que a gente consiga apagar essa informação aqui, que é onde vai ficar o nome dela né, o nome da dupla, beleza? Então vou pegar aqui a imagem que eu vou utilizar, o logotipo dela né, que eu vou estar utilizando aqui. Vou trazer aqui para dentro também. Vamos colocar mais ou menos aqui assim ó. Pegar a ferramenta forma para diminuir esse espaço branco que tem ali ó. Aqui em cima também. E aí a gente aumenta um pouquinho. Eu fiz uma outra versão desse Flyer, onde eu coloquei uma imagem, a melhor, o logotipo todo branco né. Eu tinha apagado essa cor aqui. Vou até capturar esse tom que a gente pode precisar, quem sabe dele, mais na frente. Tá. Bom, por hora é isso. Vamos pegar aqui um elipse. Deixa eu pegar a ferramenta elipse. Vou pintar aqui com um tom meio alaranjado né. Paleta de cor RGB, remover o contorno. Vou vir aqui na opção de efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana e vou levar isso ao extremo aqui ó, da desfocagem. Tá. Vou clicar em OK. Vou vir aqui em bitmap. Converter em bitmap. Vou converter em bitmap RGB. Vinte e quatro bits. Pode ser em 96 ou pode ser em 100 logo. Vou clicar em OK. Então aqui a gente tem esse efeito. Vou voltar aqui novamente em efeitos. Desfocar, desfocagem gaussiana. Para remover essas bordas que ele me gerou ali e vou dar um OK. Mais ou menos desse jeito aqui. Agora eu vou vir aqui em transparência. Eu vou mudar a opção de normal para adicionar. Ele vai criar esse ponto de luz ali. Eu posso duplicar se eu quiser para deixar mais forte ou não. Por hora vai ser isso daqui ó. Vou deixar ele mais ou menos aqui assim no canto. E vou fazer uma cópia dele aqui para cima. Deixar mais ou menos aqui assim ó. Vou selecionar o quadrado que pode ser o background. Vou selecionar a tecla shift e clicar aqui em cima desse efeito de luz. Clicar em interseção e deletar essa sobra. Vou repetir esse processo também com o efeito de luz aqui de baixo. Selecionar ambos, interseção e deletar aqui o restante. Muito bem, por hora o que a gente precisa é disso. Agora a gente vai colocar aqui o nome dessa música. Nós vamos digitar aqui a música em questão é incomparável. Eu estou utilizando para esse texto, essa palavra. Vou utilizar a fonte YesEvaOne. Vou teclar aqui F10 para pegar a ferramenta de forma e vou juntar mais essas letras. Aqui no Incom eu vou dar um Enter. Eu vou separar. Isso aqui é pura estética, vocês podem fazer de outra forma. Eu vou juntar assim ó. Posso dar um Ctrl E com tudo selecionado aqui se eu quiser né. Para poder ajudar aqui no alinhamento. E aqui eu vou fazer o seguinte. Ele ficou meio craquelado aqui. Eu vou vir aqui em Exibir e mudar para Aperfeiçoado. Aqui eu vou dar um Ctrl K para separar essas letras né. Vou pegar aqui a ferramenta de preenchimento inteligente e vou dar um clique aqui no acento. Por que eu fiz isso? Porque como as letras se juntaram, o acento passou por cima da letra O e eu quero dar uma divisão. Então eu vou remover o contorno aqui e vou pegar a ferramenta de contorno aqui do lado. Vou clicar e arrastar para criar esse contorno. Beleza? Mais ou menos até aqui. Vou dar um Ctrl K. E aí com esse contorno que está separado aqui selecionado. Eu vou selecionar ele, segurar Shift, clicar no texto aqui em cima. E vou clicar aqui em Simplificar. Beleza? E aí eu deleto esse e deleto também esse. Pronto. Ele vai fazer esse corte aqui para mim. Isso é importante tá. Agora eu dou um Ctrl G. Vou pintar tudo de branco ou posso escolher uma cor depois e vou apertar a tecla P para mandar para o centro. Shift F4 para trazer a visualização de tudo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou trazer mais ou menos aqui assim. E aí você percebe que está muito perdido ali, muito estourado. Vou selecionar aqui o BG e vou dar um Ctrl Shift U. Dando um Ctrl Shift U você vai ter todos esses parâmetros aqui em zero. Vai vir assim, tudo em zero. Deixa eu voltar ali. Tudo em zero. E aí a gente pode trabalhar aqui na iluminação. Vou diminuir aqui a iluminação para deixar esse BG um pouco mais escuro. Está vendo só? Deixei ele mais escuro. Realcei esses tons de luz que eu coloquei. E consequentemente também realcei o nome, a letra ali, o nome incomparável. Deixa eu selecionar aqui agora a foto das meninas. Selecionar aqui o logotipo Mayara e Maraís. Aumentar aqui um pouquinho mais. Deixa eu agora ajustar aqui. Deixa eu colocar eles para cima de tudo aqui. Deixa mais ou menos assim. Esse nome incomparável eu vou deixar por trás do grupo aqui deles. Deixa mais ou menos aqui assim. Um pouquinho ali por trás. Acho que está interessante. Deixa eu tentar agora colocar eles um pouquinho para o lado. Deixar mais ou menos aqui assim. Aqui está bem interessante. Eu vou dar dois cliques aqui na ferramenta retângulo. Vou pintar de preto. Remover o contorno e usar Shift Page Up para trazer tudo para frente. Vou pegar a ferramenta de transparência. Vou arrastar assim. Aqui embaixo, nesse quadrado preto aqui, eu vou pintar de branco. Vou dar dois cliques na linha. Ele vai criar mais um quadrado aqui. E nesse, eu vou pintar de preto. Beleza? Então, olha o que essa ferramenta de transparência faz. Aí, eu chego esse aqui mais para cima. Chego esse aqui mais para baixo. E agora, eu vou controlando isso. Dois cliques aqui novamente. Ele vai criar mais um quadrado. Eu pinto de preto. Dois cliques aqui em cima. Ele vai criar outro quadrado. Eu pinto de preto. Isso evita que eu fique criando vários quadrados para aplicar o mesmo efeito de transparência. Você percebe que aqui tem uma transição muito dura? Se você quiser suavizar isso, basta que você crie mais um quadrado e pinte de cinza, por exemplo. Ele vai fazer uma quebra nessa transição. Aqui, eu vou arrastar um pouquinho aqui para baixo. Para deixar essa borda um pouco mais suave. Isso, para mim, é importante. Por quê? Porque eu vou estar colocando algumas informações aqui. Está vendo só? E agora, é fácil. Eu pego tudo isso daqui. Trago para cima. Inclusive, os próprios efeitos de luz. Deixa eu pegar o outro aqui também. Trazer para cima. Beleza. Desse jeito. Bom, aqui agora, eu vou inserir um rodapé que eu tenho. Que é um rodapé já pronto com as informações de rodapé mesmo. Essas informações aqui. Está bem pequenininho. Mas, ele fica assim mesmo. Fica menorzinho aqui no rodapé. Deixa eu trazer esses efeitos, esse degradê para cima novamente. Para ver se vai ficar melhor aqui ou não. Esse dá mais uma ênfase. Eu coloquei para baixo. Mas, talvez, deixando ele aqui em cima, fique melhor. Colocar os nomes aqui para cima. Esse nome aqui também para cima. E a imagem das meninas aqui em cima de tudo. Claro que, senão, por trás ali vai ficar feio. Agora, é o seguinte, cara. Eu vou trazer aqui para dentro algumas luzes. E vou te mostrar como é que você vai iluminar essas luzes aqui dentro do CorelDRAW. Deixa eu só achar esse pack aqui. Eu vou deixar disponível para vocês também. Que é essa luz vintage aqui. Está vendo? Deixar ela aqui do lado mais ou menos. Vou pegar aqui a ferramenta quadrada. Vou selecionar esse cabo. Vou segurar a tecla SHIFT, clicar na lâmpada e vir em interseção. Vamos deletar o cabo. E como isso daqui não é uma imagem tão importante, eu vou esticar assim. Não tem problema. Para aumentar esse cabo aí, né? Deixar ele um pouquinho maior. Vou juntar tudo com o CTRL G. E aqui a gente vai acender essa lâmpada, né? Ela está ali com um aspecto aceso, mas ainda não está convincente. Vou pegar a ferramenta ELIPSE aqui. Vamos criar uma ELIPSE mais ou menos aqui assim. Eu vou pintar com esse tom de laranja também. Remover o contorno. Vou vir aqui em efeitos. Desfocar. Desfocar em gaussiano. Vamos deixar mais ou menos assim, ó. Vamos dar um OK. Vou mudar essa transparência aqui agora de normal para adicionar. Beleza? Antes disso, deixa eu só converter em bitmap aqui. Né? Deixa eu converter em bitmap esse efeito. Converter em bitmap. Vai ficar melhor para a gente, né? E agora sim eu vou adicionar. Olha aí. Agora sim a gente tem um resultado bem bacana. Só que está com essas laterais aqui assim estranhas, né? Então eu vou vir em efeito novamente, desfocar e desfocar de gaussiano, tá? E aí sim ele eliminou para a gente ali aquele... Como é que eu posso dizer? Aquela marca, né? E agora a gente está OK aqui. Vamos ir controlando, né? Ajustando aqui agora. Deixa ele mais ou menos aqui no meio. Vou fazer uma cópia esticando assim, ó. E clicando com o botão direito, tá? Agora sim a gente tem essa lâmpada mais acesa. Com ela selecionada, inclusive... Deixa eu aumentar um pouquinho mais esse daqui. Com essa lâmpada selecionada, a gente vai vir aqui em efeitos, desfocar e desfocagem gaussiana. E é claro que não vai ser tão grande assim. A gente vai diminuir esse desfoc. Vamos deixar ela mais ou menos assim, ó. Vamos juntar isso aqui tudo em um CTRL G. Aperta a tecla P para mandar para o centro. E agora vamos controlando ele aqui em cima. Essa lâmpada vai ficar mais ou menos aqui, ó. Prontinho. A lâmpada está OK aqui, ó. Está certinho ali. Agora a gente vai... Vou pegar aqui novamente a elipse. Vou criar uma elipse aqui com a mesma cor, né? Com esse tom de laranja. Vou vir aqui em efeitos, desfocar, desfocar a gaussiana. Vou aplicar um desfoc bem alto, né? Vou dar um OK. Converter em bitmap. E vou apertar a tecla P para mandar ali para o centro. E vou colocar ele por trás da foto aqui das meninas ali, ó. Beleza? Só para dar essa cor ali atrás. Tá? Vou vir aqui em desfoc novamente, desfocar, desfocar a gaussiana. Para remover essas bordas que ela me gerou ali. Posso apertar aqui o mais para duplicar e deixar essa coloração lá no fundo. Tá? Está por cima do nome incomparável. Vocês podem decidir se quer assim por cima ou se quer deixar o nome incomparável por cima desses efeitos. Tá? Vocês que decidem. Eu deixei por cima ali porque ressai muito mais. Vou fazer o seguinte aqui. Essa luz menorzinha, eu vou tirar o desfoque dela. Eu vou deixar essa daqui não desfocada, tá? Deixar ela normal mesmo. Diminuir e deixar ela aqui assim, ó. Tá? Acho que vai ficar bacana. Essa daqui talvez eu deixe desfocada. Né? Deixar essa aqui mais próxima e eu desfoco ela. Essa daqui eu vou deixar assim mesmo. Vou pegar aqui o F10. Ou então até o corte aqui, ó. Vou pegar aqui esse retângulo e a lâmpada. Vou dar um clique bem aqui nessa opção de aparar. Tá? Ele vai fazer o aparo ali. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou dar um Ctrl U para desagrupar. Eu vou pegar um efeito desse de luz. Tá vendo só? Vou botar aqui em cima, ó. Para acender um pouquinho mais essa luz aqui. Eu estou curtindo muito mais a lâmpada sem o desfoque do que com o desfoque, né? Não sei vocês. Mas eu estou pensando em também remover o desfoque dessa daqui. Acho que vai ficar bacana. Cara, curti, tá? Achei muito bom. Bom, a gente pode diminuir isso daqui, ó. Trazendo um pouquinho mais para o centro. Né? Que aí dá um respiro ali. Então, desse jeito aqui, achei bem bacana. Dar um F9 aqui para a gente dar uma conferida. Olha só. Curti o resultado, tá? Aqui dentro do CorelDRAW, a gente não tem uma ferramenta para colocar nitidez, aplicar filtros ou coisa do tipo. Eu vou dar um Ctrl G nisso aqui tudo. Vou dar um Ctrl C, criar uma outra página e dar um Ctrl V aqui dentro. Eu vou converter isso aqui tudo para bitmap RGB 24, 300 DPI. A luz vai mudar um pouco ali, ó. Tá vendo? Percebe que a gente perdeu um pouco de tonalidade, né? Mas não tem problema. Eu convertei em bitmap para poder a gente aplicar alguns efeitos. Eu vou vir aqui em efeitos, a gente vai devolver a cor a tudo isso, tá? Eu vou vir aqui em ajustar, vou vir em cor seletiva. E aqui a gente vai mexendo. Perceba que a gente tem umas configurações pré-prontas aqui, porque eu já mexo nisso aqui para outros flyers. Mas o seu, ele vai vir aqui, ó, zerado. Tá? Vai vir dessa forma. Como a gente tem amarelo aqui, perceba que o ciano nem está aparecendo, né? A gente vai vir aqui, ó, e vamos dar mais amarelo. Então a gente está devolvendo mais a cor. A gente pode intensificar isso com preto. Tá vendo só? Não vamos estourar, né? Obviamente. Senão vai dar um contraste muito alto. Tá? E a gente tem o mangento aqui, ó. Então olha só como a gente está devolvendo uma cor bacana lá no fundo, né? O preto vai intensificando tudo. Vá fazendo testes com o absoluto, né? E com tantas outras cores aqui, beleza? Se você quiser mudar ou mexer no espectro de cor, você pode ir colocando aqui embaixo, ó. E aí você vai adicionando cores sobre outras cores e tendo efeitos melhores. Eu vou dar um ok. Desse jeito já está bom para mim. Se você achou que ficou muito forte, você pode voltar isso com as curvas, por exemplo. Eu vou vir aqui em efeitos novamente. Eu vou vir aqui em ajustar. Deixa eu selecionar aqui, né? Efeitos, ajustar. E vamos vir na opção de curva de tom. Olha só. Você pode ir aumentando aqui os tons claros, tá? E também pode ir mexendo aqui nos tons escuros. Essa é uma das formas que a gente tem de dar contraste aqui dentro do Corel Draw, né? Eu acho que é uma das melhores aqui. É com a ferramenta de curva, beleza? Aí eu dou um ok aqui, eu dou um ctrl-c nessa imagem editada, volto para a minha imagem principal, dou um ctrl-v. E aí eu aplico a transparência. Por quê? Porque essa aqui está muito estourada, eu não gosto assim, tá? Então eu faço uma mistura entre a editada e a anterior. Coloquei aqui em cima, venho aqui em transparência uniforme, ele aplica 50% de transparência. Ou eu posso ir regulando por aqui por baixo quanto eu quero, tá? Então, ó, ficou mais ou menos assim. Aqui eu posso aplicar mais, tá? Posso vir aqui, ó, deixar aqui uns 10%, 10% não, né? Deixa eu deixar aqui uns 60% de transparência aplicado. Apertar a tecla P, ele faz essa mistura entre uma e outra, tá? Então seria basicamente isso. É dessa forma que a gente consegue trazer um pouco mais de realismo aqui dentro do Coreadral. Realismo ou nitidez, né? Dentro do Coreadral. Mas me diz uma coisa, você gostou dessa aula? Você gostou desse tipo de conteúdo? Clique em gostei, confira sua inscrição no canal e a gente se vê no próximo vídeo, então. Forte abraço! Tchau, 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 tchau.